Olá, não é vídeo, vai assistir, falei essa aí, rapaz eu tô tirando, eu tô filmando tudo pra depois ver, vai jogar Não Tá filmando o papai, tá filmando a senhora, o papai? Tô não Tá sim Fora Não gosto não dessa textura dele aí E aí com a perna soja Ai Temer de quê? Temer de quê?